Olá, meu povo, tudo bem? Eu sou Neyneville, líder de negócios na Turiavon. E hoje eu vou te mostrar o presente, meu primeiro humor, que a caixa tá linda, além dos presentes que estão maravilhosos, né? Dos produtos que vêm no presente. Nós vamos conhecer o que vem, quanto economiza, o estoque e o que eu acho deste presente. Além disso, a caixa tá maravilhosa. Eu vi a caixa no evento, mas eu tenho ela aqui, ó. Olha isso. Tá aqui a caixa e eu vou te mostrar todo este presente pra gente vender muito bem. Vem comigo, tá curtindo o canal? Se inscreve, deixa like, dúvida, vem, né? Aproveitando aí pra agradecer a todos que já estavam e a todos que estão chegando. Um beijo e sinta muito bem-vindo, bem-vinda. Bora lá, gente. Presente, meu primeiro humor, que vem. Olha só, vamos falar um pouquinho da caixa. Papel resistente e decorado. Caixa ideal para guardar objetos depois que você dá o presente, né? Quem ganha, claro, vai pegar essa caixa lindíssima e guardar objetos. Reuse-me. Fui feita para ser reaproveitada. Torne o ato de presente ainda mais especial com caixa de presente com papel resistente em caixa e removível, né, que é a tampa, e decorada com corações. Reutilize para guardar objetos variados, fotos ou lembranças. Então não é só um presente, gente. Se você for numa papelaria comprar uma caixa linda, maravilhosa, pra guardar fotos e lembranças, pode ter certeza que ela tem um valor bem considerável, né? E o presente já tem tudo isso. O presente, ele vem, ó. Colônia 75ml, tá? Não é exclusiva, tem no Ciclo. A gente já sabe que no Ciclo 7 tem lançamento de humor, né? Junto também vem um hidratante corporal 100ml. Já conhecemos também, porque sempre vem hidratante. E um sabonete em barra puro vegetal cremoso. O sabonete, ele tem o formato de um coração. Uma delícia, gente. Já usei e recomendo. Maravilhoso, tá? Banho, hidratação, deformação e caixa pra guardar, né? Lembranças. De R$ 189,50 por R$ 179,90. Economize R$ 9,60. Lembrando que meu primeiro humor é queridinho da Natura. Vende muito, gente. Mas é muito mesmo. E aí eu quero aproveitar para ir aqui na página de humor que tem lançamento, né? Que é o Festival e Conexão. Já mostrei aqui no canal pra vocês. E aqui no feminino nós temos, ó, cinco fragrâncias de humor. Uma delas sendo o meu primeiro humor, né? Nós temos o meu primeiro humor, que é frutal moderado. Nós temos o Química de Humor, que é um frutal também moderado. Nós temos o Humor Online, que é a combinação de notas frutais cítricas. Nós temos o Beijo de Humor, que é notas de ameixa e com o calor do sândalo e um toque do cacau. E nós temos o Humor Próprio, que é o Adocicado moderado. E aí eu vou aproveitar pra te mostrar a caixa que tá linda, gente, ó. Maravilhosa. Olha isso. Perfeito. Caixa de presente Humor. Então, eu vou abrir aqui. Eu vou logo até rasgar aqui tudo, que eu quero deixar aqui montada. Olha, gente, vem essa, essa parte, a tampa. E tem mais coisa aqui dentro, ó. E tem outra parte aqui. Então, vamos lá montar pra gente entender melhor, né? Aqui é aquela parte de dentro que você vai acomodar os produtos, ó. Então, você vai fazendo assim, né? Já vem toda montadinha, praticamente, né? Você só vai acertando tudo aí. Aqui você dobra aqui. Não, aqui fica assim mesmo, tá certo? É só isso, ó. Certo? Essa aqui é onde a gente acomoda os produtos, tá? Então, vamos deixar ela aqui. Aqui é a parte de baixo. Você vai fazer assim. Olha aqui. Aí, pega essas duas abas aqui e põe para dentro, né? E prende aqui, ó. Ó. Certo? Mesma coisa deste outro lado. Você prende aqui e fica assim. Certo? Essa outra aqui, nós vamos encaixar aqui dentro. Espera um pouquinho. Vamos por aqui. E aqui, ó. É aqui que vão os produtos. Ó. Ó. E ó. Montada essa parte aqui, né? Certo? Perfeito, né? Agora, nós vamos... Aqui é aquela parte que prende, né? Na caixa. Então, aqui é a tampa, né? Bem está, bem embrulhado para você. Vem assim. Aí, a gente vai fazer assim. Quando a gente puxa aqui, ó. Ela praticamente já começa a se montar, né, gente? É tão fácil. Tão fácil de ser montada. Ó. Prendi aqui. Certo? Agora, nós vamos para o outro lado de cá. Mesma coisa aqui. Tem um encaixezinho aqui que a gente tem que prender. Senão, ela fica saindo, né, gente? Ó. Esse lado aqui prendeu. Esse aqui prendeu. Esse aqui prendeu. E esse aqui prendeu. Ó. Certo? Aí, eu venho e vou fechar aqui. Ela fica assim. Certo? Ó. Maravilhosa, né? Então, nós vamos fechar aqui. E aí, esta outra parte aqui, né? A gente encaixa aqui. Certo? Deixa eu colocar aqui. Ó. Pronto. Presente montado, caixa montada, dentro, né? Tá tudo certinho aqui, tudo acomodado. Creme, barra de sabonete formato coração e colônia. Tá linda. Esse presente tá maravilhoso. Eu tenho certeza que quem ganhar vai gostar muito, tá? Vamos voltar aqui. E dar só uma relembrada no presente pra gente finalizar esse vídeo. Ó. Você viu que ficou igualzinho, gente. Tá? Papel resistente decorado, caixa ideal para guardar objetos. O presente, ele vem colônia, vem hidratante, vem barra de sabonete, R$179,90. Economize R$9,60. Torne o ato de presentear ainda mais especial com caixa de presente, com papel resistente, encaixe removível, que é aquele que eu te falei, e decorada com corações. Reutilize para guardar objetos variados, fotos e lembrança. Promoção, presentão, promoção, preço bom, dá pra vender separado e fazer muito mais dinheiro. Um beijo e até o próximo vídeo com mais novidades pra você, porque hoje foi dia de te mostrar presente meu primeiro humor. Um beijo e até o próximo vídeo.